Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis, e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme com a sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos! Nesse bloco, você vai aprender aqui aspectos muito importantes e muito cobrados em provas de contabilidade geral. A gente vai falar a respeito de objeto, objetivo e finalidade da contabilidade. Inclusive, esses aspectos estão lá na definição de contabilidade que a gente viu logo mais no bloco sobre conceitos introdutórios. Então, vamos lá, vamos prosseguir aqui analisando esses conceitos iniciais, esses aspectos relacionados à contabilidade, que são tão importantes para o bom desenvolvimento dessa disciplina, mas também para que você acerte questões de prova. Então, vamos lá, olha só, nesse bloco a gente vai falar a respeito de objeto, objetivo e finalidade da contabilidade. Vamos lá, vamos prosseguir aqui, então, começando com o objeto, né? Lembra que na contabilidade o objeto é o patrimônio das entidades, né? Então, isso você tem que dominar. A banca vai falar para você, assinale a alternativa que evidencia o objeto da contabilidade. Aí você vai procurar o quê? O patrimônio, a expressão patrimônio. O patrimônio, ele é formado por bens, direitos e obrigações de uma entidade. Os bens e direitos formam, digamos, a parte positiva desse patrimônio, ao passo que as obrigações, ou seja, algo que a entidade tem a pagar a terceiros, formam essa parte negativa do patrimônio, não é? Então, bens e direitos a parte positiva e as obrigações a parte negativa das obrigações, legal? Então, vamos lá, olha, na contabilidade, então, o objeto é o patrimônio de uma entidade, definido como um conjunto de bens, direitos e obrigações para com terceiros pertencentes a uma pessoa física, um conjunto de pessoas, como ocorre nas sociedades informais, ou uma sociedade ou instituição de qualquer natureza, independentemente da sua finalidade, que pode ou não incluir o lucro, tá bom? Vamos para o outro conceito, o objeto muito cobrado em prova, objetivo igualmente. Qual que é o objetivo da contabilidade? Lembra que a gente já viu isso na definição da contabilidade? É o controle do patrimônio. Então, se a questão perguntar para você, olha, eu quero que você assina ali qual que é o objetivo da contabilidade, você vai procurar o quê? O controle do patrimônio, ou seja, na correta apresentação do patrimônio e na análise das causas de suas variações, das variações que ocorrem no patrimônio. A contabilidade busca, portanto, prover os usuários com informações. Aliás, aqui vai uma dica, a gente vai ver aqui na sequência a finalidade da contabilidade, que é fornecer informações aos usuários. Mas veja que são conceitos relacionados, né? Através do objetivo da contabilidade, que é o controle do patrimônio, eu chego ao meu objetivo final, entre aspas, né? O objetivo final, ou finalidade, que é fornecer informações aos usuários. É para isso que a contabilidade existe. Ela existe para que você, por exemplo, como um usuário, um investidor, por exemplo, você consiga tomar as suas decisões lastreadas nessas demonstrações contábeis. nessas informações contábeis que são oferecidas. Então, por exemplo, suponha que você, como investidor, você está com uma grana parada lá no banco, não quer deixar na poupança, está rendendo muito pouco, e você decide se aventurar no mercado financeiro. Então, você escolhe lá 10 empresas, né? Você não vai adquirir, por exemplo, a ação de uma empresa escolhendo o quê? Jogando dado? Não. Você minimamente vai analisar, por exemplo, as informações contábeis daquela empresa. Quanto que ela gera de lucro, se ela paga bons dividendos e assim por diante, né? Qual que é a situação financeira da companhia? É claro que nesse exemplo específico, né? Quando você adquire ações ou não, você tem também aqueles que fazem apenas análise técnica, análise gráfica. Mas, enfim, veja aqui, gerar informações é o grande objetivo, né? É o grande objetivo da contabilidade ou finalidade, né? Então, lembra que são conceitos relacionados. Pode ser, por exemplo, que o examinador, ele te peça, olha, assinale a alternativa que apresenta o objetivo da contabilidade, e você não acha a expressão controle, isso acontece. Bom, aí você vai lembrar, opa, mas são conceitos finalizados, relacionados, através do controle do patrimônio, eu chego à finalidade da contabilidade, que é o quê? Fornecer informações aos usuários. Aí você vai lá procurar fornecer informações aos usuários, tá? Então, são conceitos relacionados. Então, olha lá, finalidade, eu vou chamar isso aqui de objetivo final, tá? Olha lá, objetivo, entre aspas, final, né? Final, objetivo, não existe objetivo meio, né? Mas, enfim, objetivo é final. Então, a finalidade, a finalidade da contabilidade é gerar informações, fornecer informações para que os usuários tomem as suas decisões, né? A gente vai ver mais pra frente aí quais são esses usuários. Eu já falei um pra você, investidores são usuários, né? Investidores são usuários. Então, basicamente, o que você tem que lembrar desse bloco? Olha lá, quando a gente fala da contabilidade geral, o objeto é o patrimônio, formado aí pelos bens, direitos e obrigações. O objetivo é o controle desse patrimônio e a finalidade é fornecer informações aos usuários. Não sei se você percebeu, mas tem uma linha aqui, olha, pontilhada também, atrelando o objetivo a fornecer informações, afinal, como eu disse, são conceitos relacionados, tá? São conceitos relacionados. Pode ser que o examinador te peça o objetivo da contabilidade, você não acha ali entre as alternativas controle do patrimônio. E veja lá, tem lá, certamente, daí fornecer informações, você vai assinalar essa alternativa. Bom, eu citei isso aqui no slide, né, pra reforçar esse ponto. Olha, atenção, atenção. No quadro acima, tracei uma linha, olha, pra você ver, essa linha tá aqui. Tracei uma linha pontilhada ligando o objetivo da contabilidade com o fornecimento de informações, pois as bancas admitem que o objetivo da contabilidade é tanto o controle do patrimônio como fornecer informações, pois são conceitos relacionados. Isso significa que, através do controle do patrimônio, a gente chega no objetivo final, ou seja, na finalidade, que é fornecer informações. Legal? Espero que você tenha gostado desse bloco, né? Esses conceitos, eles despencam em provas. Espero que você tenha compreendido todas as informações. Um grande abraço e até a próxima! Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos com uma aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos. Tchau, tchau.